O Anjo O que queres que eu te faça? Te acolho e respondeu Me dá minha bênção pra depois subir 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 Desembolto o vado, Jesus Enche de azeite Enche de azeite Enche de azeite Desembolto o vado, Jesus Enche de azeite Liga, 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 liga nessa hora Pede, 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 pede pra Jesus agora Liga, 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 liga nessa hora Pede, 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 pede pra Jesus agora Vem cá, vem ver Jesus já preparou uma bênção pra você Vem cá, vem ver Jesus já preparou uma bênção pra você Jacó segurou o anjo, segurou o anjo e não deixou subir O anjo lhe perguntou O que queres que eu te faça? Jacó lhe respondeu Me dá a minha bênção pra depois subir 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 Desembarco o barco, Jesus Enche de azeite Liga, 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 liga nessa hora Pede, 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 pede pra Jesus agora Liga, 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 liga nessa hora Pede, 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 pede pra Jesus agora Vem cá, vem ver Jesus já preparou uma bênção pra você Vem cá, vem ver Jesus já preparou uma bênção pra você